Topos de bolos, papéis, arroz. Cobrar ou não cobrar? Embutir o preço ou não embutir? Eu devo cobrar a parte do meu cliente? Tem diferença no preço do meu bolo? É sobre isso que nós vamos tratar hoje. Os anos pra cá, os personagens, os temas personalizados ganharam o coração de todas nós confeiteiras e assim também com o do nosso cliente. Aquele desejo de colocar o nome no papel arroz, aquela vontade de trazer aquele tema personalizado através do topo de bolo ou até mesmo aquele topo de parabéns. Aqui eu venho trazer pra você alguns exemplos e alguns trabalhos excepcionais que eu recomendo. Eu tenho alguns pautéis arroz que são da Casa das Confeiteiras. Marca exclusiva, amando a pautéis arroz. Gente, foca no seguinte. Eu terei um custo pra poder adicionar esse papel arroz? Sim, eu terei, né? Que é o que está encomendando e pagar a Casa das Confeiteiras que é quem faz esse papel arroz. Então automaticamente esse valor precisa ser repassado para o cliente. Você pode escolher imputir o preço do seu bolo ou cobrar a parte o valor do papel arroz no preço final do seu bolo. Fica a seu critério, mas tudo aquilo que me gera custo precisa ser repassado para o cliente. Porque assim como eu, a pessoa que produziu este papel também precisa receber por ele. Então se eu tive um custo, eu preciso repassá-lo. Aqui eu estou com os topos de bolo. Coleção demais enfeites. Esses topos de bolo maravilhosos que são a coisa mais linda. Vocês encontram nas prateleiras das lojas. É isso mesmo. E já vem prontinho pra você só aplicar no seu bolo, no seu trabalho. Inclusive eu tenho um recado super especial pra você lojista. Ademais enfeites está te aguardando a oportunidade de trazer para a prateleira das suas lojas super práticos e de excelente qualidade. Estão aí ademais enfeites no Instagram para estarem por dentro de todas as novidades que vêm por aí. Eles estão sempre lançando uma novidade atrás da outra. E sempre, gente, focado na qualidade e praticidade na nossa produção. Não diferente dos papéis arroz, os topos de bolos também devem ser cobrados. Tanto embutido no preço do seu produto como a parte. Você escolhe. Você pode estar colocando o valor a parte para o topo de bolo. É isso mesmo. Você pode ter a opção do bolo sem topo e bolo com topo. E o valor do topo de bolo que você precisa repassar. Afinal, também é um custo. É necessário que isso não seja uma dúvida entre cobrar ou não cobrar e nem medo de perder o seu cliente por isso. Isso aqui é um custo. É um trabalho como qualquer outro trabalho e deve ser repassado para o seu cliente. Afinal, não queremos ter prejuízos. Espero que você tenha gostado dessa super dica. E daqui por diante, eu quero ver você valorizando o seu trabalho. Um beijo grande. Tchau, tchau.